O Pavilhão Gino Desportivo de Porto Alegre acolheu no sábado o Campeonato de Salto em Altura em Sala. Organizada pela Associação de Atletismo do Distrito de Porto Alegre, a prova contou com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do Município de Porto Alegre e da Federação Portuguesa de Atletismo. Para a Presidente da Associação de Atletismo, o balanço é positivo. Este é um torneio de salto em altura. Esta competição destina-se apenas ao salto em altura, em que é para jovens dos escalões de infantis, iniciados juvenis e absolutos, júniores, sénios e veteranos. É uma prova que a Federação Portuguesa de Atletismo quase nos obriga a realizar. Então, há três anos para cá, procuramos fazer isso mesmo. Tem sido sempre aqui no Pavilhão Municipal de Porto Alegre. E este é o ano em que temos mais aderência por parte dos clubes e dos atletas. Aumentamos mais de 100% as inscrições. Temos cerca de 50 atletas inscritos de 7 clubes do distrito. Aumentamos mais de 100% as inscritos. Aumentou mais de 100% as inscritos de 14A doivinho.